Esse DeLorean é de 1981, ele foi um dos primeiros carros do mundo a ter injeção eletrônica. E quem vai trocar uma ideia com a gente sobre essa estrela do cinema é o dono dele, o músico Luiz Esquiavon. Tudo bom, Mirana? Tudo ótimo! Luiz, me conta uma coisa, tá preparado aí pra viajar pro futuro com esse seu carrão? Bom, acabei de chegar do passado, vou pro futuro, vou pra qualquer lugar. Ah, isso aí! Luiz, me conta, quais são as diferenças básicas do modelo do filme pro seu carro, que é um original? Bom, eles usaram o modelo original pra fazer a fantasia toda da máquina do tempo. Então, tinha o capacitor de fluxo que ficava aqui atrás, umas engenhocas. O painel era todo digital, pra época uma coisa maluca, você colocava a data que você queria ir aí, etc. Uma diferença também que foi marcante no filme, é que o DeLorean original não é um carro com muita potência. Ele tem um motor de 130 cavalos, mais ou menos. E eles usaram seis carros originais pra fazer as diversas montagens, carros sem porta, etc. E um deles tinha um motor de Porsche, que eles usavam pra fazer aquelas cenas rápidas, né? De arrancada, que ficava aquela marca de fogo no chão, etc. Agora, quem quiser comprar um DeLorean e fazer um igualzinho do filme, tem kit completo nos Estados Unidos que você compra, até com a data que o carro foi pro futuro ou foi pro passado. 21 de outubro de 2015. De 2015, exatamente. E o DeLorean, ele era um homem cheio de sonhos, né? Tava disposto a se realizar. Um engenheiro americano que trabalhava pra GM, idealizou um super carrão. É, ele é considerado o pai dos muscle cars, né? Ele projetou o Pontiac GTO, que é considerado o primeiro, ou um dos primeiros carros de força dos Estados Unidos, né? E no final dos anos 70, ele resolveu viver o sonho, como o próprio nome do carro... O slogan da marca, né? Viva o sonho, né? Viva o sonho. Ele foi viver o sonho dele e ele tinha um relacionamento muito grande. Ele era um cara considerado um gênio na área automobilística. Então, ele tinha contato com o Colin Chapman, que forneceu o chassi. Esse carro tem chassi de Lotus. Era fabricado na Irlanda do Norte. Uma coisa maluca. O motor é um motor que é de uma fábrica que fornecia motores pra fábricas europeias. Renault, Peugeot e Volvo. Peugeot e Volvo, exatamente. E o projeto do Giugiaro, da... O italiano, o rei do design. É, pô, um grande designer, italiano. Então, ele usou essa rede de contatos que ele tinha pra poder viabilizar esse projeto. Infelizmente, acho que o grande erro que foi cometido com o carro foi a parte de propulsão mesmo. O motor merecia ter pelo menos uns 200 cavalos na época, já seria suficiente. Agora, Luiz, nos anos 80, quem tinha um DeLorean como esse, devia ser o maior barato rodar com ele, né? Tamanho e sucesso do filme. Ah, o carro era um sucesso mesmo. Ninguém que tinha um DeLorean ficava sozinho. Tava sempre bem acompanhado. Por sinal, não quer dar um passeio. Voltar pro passado? Pro passado, pro futuro, pra onde você quiser. Luiz, no filme, o Dr. Brown e o Matt McFly, eles viajam 30 anos no tempo, né? Eles saem de 85 e chegam em 2015. Naquela época, pensava-se que em 2015 os carros estariam voando, né? O que você acha que vai ser do futuro da mobilidade daqui a 30 anos? Como é que a gente vai estar andando? Eu não sei, eu acho que a coisa do carro voador ali do filme é bem uma liberdade poética mesmo, né? Mas eu acho que o carro de 30 anos, daqui a 30 anos, vai ser um carro bem mais simples, bem menor, elétrico, sem dúvida nenhuma, combustível fóssil, esquece, e com recursos de integração online com tudo, né? O teu carro vai ser... Super conectado, né? Super conectado, o teu carro vai ser uma extensão da tua casa, da tua vida. Da sua casa, com trança. É. Luiz, adorei esse passeio, adorei essa carona. Vamos voltar pro presente? Vamos. Posso te perguntar uma coisa? Quer experimentar? Jura? Olha, se quiser, agora. Acha que eu iria negar um passeio num Deloria pra apresentadora do Autosport? Ah! Que isso, ah, minha honra foi toda minha, viu? Ah, prazer é meu. Vou vender o carro muito mais caro agora, só porque você andou nele. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Tchau.